Muito bem para nós, mas às vezes não funciona tão bem para aquelas pessoas que a gente quer chamar, né? Então, eu acho que a palestra dela vai ficar muito, muito massa. É uma visão diferente que é a nossa, né? E eu acho que é importante a gente sempre ter isso, que eu já participei lá, muitos eventos de software livre. E, às vezes, enquanto a gente é tão nerd que a gente começa a discutir coisas entre nós e na frente daqueles pessoas que, na verdade, é nosso alvo principal. Que são daqueles que a gente quer incluir, que não são bem da área, né? E isso não cai tão bem, né? Eu acho que para a maioria deles não é muito importante se você utiliza DEP, ou se você usa Slackwell, ou se você usa não sei o que lá. E eles só vão achar que vocês são muito chatos e eles acabam abandonando o barco, né? E isso é meio triste. A gente precisa, na verdade, tentar chamar aquelas pessoas que estão no nosso arredor, assim, não está bem dentro da nossa área, mas, assim, que fica no arredor lá, porque eles podem ajudar nós a chamar mais pessoas para o nosso campo, né? Então, tá bom. Blá, 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 empurrando com barriga, eu já avisei, né? O LaTeX é um software livre dos mais clássicos que existe. Vocês conhecem o LaTeX? Você conhece, porque você ouviu falar, né? Vocês ouvem algum... Vocês têm algum, né? Eu não vou muito... Eu nem me considero, assim, uma pessoa que... Tem uns nerds e LaTeX. Nerd, 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 nerd mesmo. O guru, né? E eu não me considero isso. Eu acho, assim... Eu aprendi a usar ele bem basicamente, e, através disso, eu dou conta de uma coisa bastante complexa. Bastante complexa, bastante atraente, né? Então, eu não sinto mais que eu sou um certo ampassador do LaTeX. É bem legal você ir para um evento de software livre, e a pessoa chega e fala... Eu tinha um cara que me falou outro dia, que não, quando eu começo a pensar em LaTeX, quando eu leio sobre LaTeX, eu lembro de você no de Leslie Lamport. Fala, puta que pariu, é o menos, né, gente? Que essa realmente é um pica grossa, né? Um coriféu, né? Mas é isso. Eu gostaria também de chamar a atenção daquele comentário que está aqui, daquele frase que está aqui embaixo, como eu fui acolhido nas terras goianas, ou que melhor, tem uma frase de uma poeta goiana, né? Cora Coralina, mas vocês teriam ouvido falar dela, né? E eu acho que as frases que estão ali, elas simplesmente acertam tudo na mosca, né? O saber, a gente aprende com os mestres e os livros, a sabedoria se aprende com o povo e os humildes. Ó, dona Cora, senhora, é... Então, tá bom. Vou passar as primeiras slides aqui, meio rapidamente. Como dito, eu vou fornecer essa slide para vocês, até o código fonte. Então, assim, quem precisa mais detalhar, pode sentar e você ir lá na cama da sua casa, né? O primeiro, LaTeX não é o WC Week. WC Week é Office, né? Você fica digitando lá o seu texto e ela aparece na chanela onde você está digitando do jeito que ela vai sair da impressora. What you see is what you get, né? O que você veja lá na tela é o que vai sair da impressora. Como nem sempre, né? Sim, às vezes em quando não é bem assim, mas tudo bem. Eu admito também que eu sou totalmente incapaz de digitar em Office, de utilizar Office. Para mim não serve para porra nenhuma. Só me serve para ficar com raiva e perder minha paciência. E aí eu me reviro lá no LaTeX e resolvo o meu problema em dois minutos. Então, ou seja uma questão de estilo, né? O LaTeX foi inventado. Na verdade, LaTeX não. Nós temos dois níveis. Dessa aqui. Nós temos o Tec. É o Tex. Tec é a forma certa de você falar. Que é uma linguagem feita por um matemático americano que se chama Donald Knuth. Vocês podem encontrar a história dele na internet. É um trem bem interessante. Ele foi filho de um cara que trabalhava num gráfico. e ele começava a pensar como que ele podia formalizar daqueles tarefas que ele fazia lá. E ele fez o Tec. Para você, isso. Tec, em grande parte, essa é a época oscuro. Eu, pessoalmente, eu não mexo com Tec, não. Eu mexo com LaTeX. Que é tipo uma casa construída em cima do Tec. mas que facilita mais para nós nossos meros humanos, né? Para a gente também poder usar esse o framework, esse programa muito foda que é o Donald Knuth não deixou. O autor do LaTeX mesmo é o Leslie Lampard. E se você precisa de algo para iniciar sobre LaTeX, eu sugiro que você pesquise para o livro dele. que se chama LaTeX. Leslie Lampard que você acha ele em PDF. Que é um livro fininho assim. E lá tem 90% do que você vai precisar saber sobre LaTeX na sua vida. Os restantes 10% os restantes 110% que a gente precisa sempre mais você encontra na Wikipedia no mundo de documentação que você pode encontrar na internet. Realmente LaTeX é uma coisa muito, muito bem documentada e tem muita informação sobre como fazer certas coisas em LaTeX na internet. Certo? O que que é LaTeX? É essencialmente um Markable Language para impressos. Quando eu falo Markable Language eu estou falando muito eu estou me referindo a HTML o Hypertext Markable Language só que com a diferença que é um Markable Language da HTML ele é feito para acontecer em uma tela ou seja uma página com 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 altura infinita o HTML ele não tem necessariamente não tem fim ele pode continuar infinitamente sem precisar saber trocar de página é possível sim fazer algo quando você imprime HTML fazer que ele troca de página em teoria pelo menos eu tentei uma vez fazer funcionar eu não sei eu só sei quando um certo ponto eu começo a pedir paciência a falar então foda-se ou isso é outra coisa mas essencialmente é um Markable Language para impressos é um aplicativo que produz uns documentos extremamente bonitos e um layout que realmente chama dá gosto de ver quem conhece LaTeX bate o olho num texto já sabe que é LaTeX e sempre a gente fica e fala o trem é gostoso mesmo é uma coisa bem legal é um software livre dos mais clássicos já falei que é LaTeX ele foi nesse momento eu lembro a primeira vez eu rotei LaTeX foi no DOS acho que era DOS 3 ou DOS 4 então ele é para eu aposto talvez é um pouquinho mais antigo que é o Linux e é um software livre do mesmo do mesmo jeito totalmente código aberto etc tem um tem um Comprehensive Text Archive Network onde é um núcleo da comunidade de LaTeX existe uma lista LaTeX PR lá no Google Groups que eu sugiro sempre pessoal a entrar lá são um um povo bem legal para tentar ajudar com problemas existe também uma lista internacional e em ambos as listas eu tenho que admitir e falar cara tem uns canhões lá que eu falo cara puta que pariu são os caras mesmo e eles tem solução para quase tudo eles são muito amigáveis é uma lista bem bem legal tranquilo se você é novato em LaTeX ninguém vai te bater ninguém vai te como acontece em algumas listas que se você pergunta algo errado eles te crucificam lá nunca vi isso acontecer lá então sugiro sempre vocês se vocês procuram no Google Groups vão achar os dois as duas listas lá rapidamente LaTeX essencialmente é duas partes é o LaTeX mesmo que é um compilador que você vai digitar código e LaTeX algum aplicativo LaTeX ele ajuda você a compilar esse código e gerar um output imprimível o PDF LaTeX gera LaTeX tem um comando que chama só LaTeX ele gera um format que chama TVI Device Independent Format que é muito pouco muito pouco usado hoje em dia a gente não usa mais isso porque através do TVI a gente fazia DPS PostScript que é um linguagem de programação de uma impressora que assim podia imprimir hoje em dia o mais comum é você simplesmente usar PDF LaTeX e tirar PDF uma outra parte dele é um editor de LaTeX um editor especializado em assistir você e ajudar você a digitar seu código LaTeX com syntax highlighting colorido pelo sotaque ele está usando as cores ele dá uma dica que o sotaque não está certo etc então simplesmente para facilitar uma outra coisa que ele faz muito muito bem e que muitos brasileiros precisam eu já escutei muitas pessoas reclamando que LaTeX ele é inglês infelizmente nesse mundo de coisa se você não sabe inglês você está um pouquinho um pouquinho mais fodido infelizmente então primeira dica tira o dedo o botão logo e aprende inglês porque informática computação ele requer é isso de você mas os editores de LaTeX todos os comandos de LaTeX eles são baseados no inglês então muitas vezes para quem não domina inglês fica difícil lembrar o nome dos comandos e como se soletra eles então os editores eles fornecem para você e quando você começa a digitar um comando ele já te aponta uma lista de comandos que ele conhece para você selecionar um deles assim te ajuda a começar a gravar esses comandos certo ou tem vários editores e eu vou falar qual que é o melhor qual que é o pior eu sei qual que é o pior era aquele lá que eu escrevi no último Winnet é literalmente uma merda desculpa não tem ninguém da organização eu posso falar palavrão o Winnet é um aplicativo do LaTeX antigamente até foi pago código fechado parou no tempo não tem noção muito bem definida de como fala de codificação de caráteres etc então é uma coisa para se evitar eu sou muito na matemática e a gente tem muito daqueles matemáticos antigos que usa LaTeX do mesmo jeito que eles usaram 10, 15 anos atrás e está lá com seu Winnet não sei o que lá ele ainda está usando apps está usando PS etc cara já entrou no segundo milênio terceiro milênio é hora de você se atualizar um pouco mas tirando Winnet qualquer editor de LaTeX que fica bom para o seu gosto fica bom para resolver o seu problema exemplo de nome se Kyle TextMaker TextStudio etc LaTeX multiplataforma tinha alguém ontem me mostrou que roda até não pôr no celular hoje em dia então está começando tem LaTeX para o Android né o tem para o Windows como alguém comentou ontem também se funciona meio boca é funciona MidTex é a disposição LaTeX que você tem que baixar no Windows eu sei que muitos meus alunos do IME do Instituto de Matemática e Estatística do mestrado doutorado eles é hora que nós consegue você e eles largar do seu Windows e começar a usar Linux porque eles descobrem que LaTeX roda muito melhor lá e os caras de matemática que faz mestrado de matemática eles são obrigados a digitar LaTeX certo então não tem conversa aí com essa lixa a gente consegue eles largar da mamata do Windows e usar o nosso querido Linux roda para o Mac também chama MacTex roda no Linux claro a distribuição LaTeX para o Linux chama TextLive você precisa simplesmente instalar usar seu gerenciador de pacote dependendo da sua distribuição eles são diferentes se você instala Kyle TextMaker TextStudio ou um desses o Linux é um sistema operacional inteligente que ele já sabe se você vai fazer isso é porque você quer instalar LaTeX também aí ele já vai lá e pega TextLive e instala junto tem uns pacotes extra de LaTeX que nem sempre está instalado dependendo da distribuição mas talvez depois disso você precisa instalar um pacote que chama TextLive Full ele não faz para o padrão porque é meio grande mas eles eles é um o par do TeX que faz ele ficar completo eu pelo menos nos últimos muitos anos quando eu instalei TextLive Full eu nunca mais precisei instalar pacote essa parte então recomendo verificar depois que você instalou verifique que você instalou TextLive Full e vai embora porque hoje em dia espaço do HD não é o problema espaço do HD não é o problema às vezes pode ser um saco que demora um pouquinho mais para baixar até isso fica cada vez melhor não só um disclaimer ali toma cuidado porque se você começa a digitar muito latex é risco você se viciar e você nunca mais vai querer ver aqueles office lá que não faz o que a gente quer ou ele faz mais ou menos não latex não é mais ou menos latex é no enxuto o rapidão um documento de latex não é muito estruturalmente não é muito diferente que o HTML ele tem um cabeçalho e um rotapé e no meio ele tem o corpo o latex a gente chama isso de um preample o inglês preample e ele corresponde totalmente para aquela seção que você tem no HTML lá você especifica pela tech como que vai ser o layout do seu output é igual você pode comparar isso com CSS ele novamente é daquele ali que a HTML também descobriu que quando nossos documentos ficam mais complexos nós precisamos separar o layout do conteúdo devia ser possível simplesmente mudar a definição do layout e não mudar nada do conteúdo rodar de novo e mudar a aparência de tudo assim se faz com HTML e assim também é possível fazer com latex eu inclui aqui um um exemplo de um primeiro documento latex aqui um dois três quatro cinco seis sete oito linhas que é essencialmente finula tec o preâmbulo termina aqui opa ele termina aqui o último do preâmbulo é begin document começa documento e ele termina aqui embaixo com end document esse é que eu chamo lá de post amplo e o post amplo é sempre só isso endocument mais nada o início é document class há um uma instrução pela tech porque conta para ele qual tipo documento que você está interessado em cheirar aí aí isso não vai imprimir nada é onde você conta pela tech qual que é título do meu documento abaixo você coloca barra author autor você conta para la tech quem é o autor barra date você conta para la tech qual que é o data e só incluindo esses três ali la tech não vai imprimir nada nada ele só vai imprimir isso quando ele encontra esse make title aqui repara que você não especificou qual que é o tamanho do fonte do seu título se ele é negrito se ele não é negrito se ele é itálico não sei o que diabo a quatro ali essa decisão vai ser feita por la tech como já repeti muitas vezes ontem deixa la tech decidir essas coisas porque ele provavelmente saca muito mais muito mais sobre como que devia ser um documento impresso do que nós sempre com essas coisas claro é possível você mudar fazer diferente é mas você vai ter que saber o que você faz e a responsabilidade é sua certo aqui vocês veem que la tech também dá conta de trabalhar com hipa links quer dizer você é capaz de gerar um documento em la tech um livro onde você faz uma lista de conteúdos você clicou no capítulo 3 você já cai no capítulo 3 é perfeitamente possível fazer em la tech aqui eu incluí os links para a gente ver esse é o documento que sai se você digita essas seis sete linhas oito linhas no editor la tech e compila o tamanho do fonte foi decidido por la tech como que a aparência lá o layout do nome do autor da data etc la tech decidiu essa aí tudo e aqui embaixo temos o imenso texto que eu tinha digitado lá é legal fazer desse jeito porque a gente mantém um documento bem simples e uma dica quando você se você vai entrar nessas essas listas de la tech grupos de discussão de la tech e aprender fazer um documento la tech minimal que representa o seu problema ou quando a gente vai digitando digitando a gente vai começar a usar um monte de pacotes de la tech às vezes eles são feitos por autores diferentes e às vezes eles não funcionam tão bem junto então isso já pode te dar um dor de cabeça um problema que você não consegue resolver aí se você vai levar um problema dessa aí com um documento muito grande levar pra lista ele simplesmente vai produzir um exemplo minimal e essa aí tem dois motivos primeiro que fica difícil você se relacionar com um monte blá 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 né monte de texto da mão de código fica difícil pra eles verificar o erro e uma segunda quando você começa a ter esse tipo de erro você produzindo um exemplo minimal 99% muitas vezes resolve seu problema que você descobre na hora que eu mudei essa ali o problema sumiu ou que já te leva muitas vezes a sua solução né então vamos continuar o formação básica vou falar muita coisa não pode ser encontrado em um monte de postilas e outros livros outras coisas do latex barra on the line para sublinhar barra textpf para negrito barra textdt para itálico textdt vai escrever igual a máquina de digitar né de uma máquina de não sei repara que todos os comandos começam com backslash né começa com backslash aí ele tem uns argumentos opcionais argumentos opcionais são sempre inclusos ainda chaves não é chaves é cochete né é esse cochete né chaves são essas aqui né ah então desculpa um dia eu vou aprender a falar português direitinho viu aí vocês vão ter que me engolir tem argumentos compulsórios que são argumentos que eu não posso ficar sem eles que no caso do textpf era aquele coisa que você quer colocar em negrito ok o tamanho de fonte lá no daquele que eu tinha aqui ó no token class eu posso com um argumento opcional falar qual que é o tamanho padrão do fonte se eu quero fazer com 10 pontos 12 pontos 18 pontos etc e a partir dali latex só se interessa de tamanho de fonte relativo a isso o normal size é o fonte que você definiu com fonte padrão lá se você não coloca nada no document class lá se eu me lembro correto ele vai usar dois pontos o normal size não seria dois pontos você pode fazer ele menor small você pode fazer ele menor ainda que se chama script size e você pode fazer ele A tiny Que vai perfeitamente Sem bom senso se você entende um pouquinho de inglês A tiny é algo muito, muito, muito pequeno Os outros que é um pouquinho maior que o normal size Footnote size O large Aí tem large com L maiúsculo É claro que é um pouquinho maior ainda O large gritando de maiúsculo Mais maior ainda Eu posso falar errado porque eu sou importado Ainda pode aumentar mais Huge Que em inglês significa algo muito grande Ainda tem um huge com H maiúsculo Se existe huge só de maiúsculo gritante Não Por quê? Porque você não devia fazer isso Você já tem dois, quatro, seis, oito, dez tamanhos Você precisa de mais ainda? Sossega, cara Os caras que entendem muito bem De coisa De textos gráficos De produção gráfica Eles Chegou num consenso Que você não precisa mais do que isso É possível fazer? Sim Sempre é possível fazer Teve? Não Vai concentrar no seu texto Em lugar de você ficar preocupado Tanto de como que é O tamanho da fonte Vai lá Faz algo mais útil Eu diria Justificação Vocês não podem ler minhas piadas E principalmente vocês não podem contar eles para os outros Porque não são muito Quando você usa o Word Seja Word não Os Office Seja eles livros Seja eles de proprietária Você Por padrão O texto não é justificado É assim ainda? Quer dizer Você vai digitar um texto E as margens Vai ser o serrote Eu não sei Para que Quem inventou Um idiotice Desse Isso Nunca é Que você quer Você vai mandar isso Para os outros Para eles verem Latex não tem isso Quando você coloca Ele justificado À esquerda Que chama Flush Left Então Ele já é Justificado Algoritmo de Latex De justificar texto Colocar os passos Entre as palavras É melhor Do que Do que Os Office Se você Digita um texto Complido E coloca lá Nos Office Depois compila Com Latex Latex usa menos Página Que o Office Ou mesmo Menos linhas Algoritmos Deles É maior Eu vi isso Sendo provado Em prática E não é difícil Você fazer também Você pega aqueles Ipsum Delírio Estulop Da sumo Sont Não sei o que lá Aqueles textos Que tem na internet Para você Pegar texto Que não absolutamente Faz nenhum senso Mas que ocupa Bastante espaço Você quer centralizar Begin center End center E você quer Flush A linha direita Aí é flush right Essa aí mostra Assim que a gente fala Exemplo É de Ambientes Ambientes Está entre Begin End Begin center End center Begin document End document E nós vamos ver Outras Begin ends Outras ambientes Logo Novamente É possível Ter Argumentos Opcionais Eu acho que eles Deviam ser mais Padrão um pouquinho Se é que os Argumentos opcionais Vão antes Ou depois Parece que não tem O consenso total Disso Então você tem que ver Na cada documento Se os opcionais Vão antes Ou depois Certo Aqui uma lista No numerado Begin items End items É o ambiente De novo Cada Barra item Aqui É um Item na sua lista Você pode Se você não faz nada Ele vai colocar Um bullet Dessa aqui Mas você pode Colocar um tracinho Por exemplo Dessa aqui Você vê que eles Viram azul Aqui no Essas slides Claro Foram feitos Em LaTeX Usando um pagode Que a gente chama Bima E Ele foi feito Em azul Porque é algo Lá do meu setup Lá do Bima Que ele examinou isso Ok Esse código Está aqui Ele produz O pad Interior Dessa caixa Aqui Aqui Vemos também Uma primeira Vez Um Modo matemática Que é Quando o Cheio Text Ele muda Para 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 você Digitar Fórmulas De matemática Outras coisas Mas que também Fornece para você A possibilidade De incluir Vários Outros Simples Um deles É aquele Barra Bullet Que é O bullet Que você veja Aqui O Um Está numerado Está aí É um Dois Três Quarto Você vê aqui Um argumento Opcional I Maiúsculo Ele fala Que eu quero Numerar Essa aqui Com números Romanos Maiúsculos E aqui embaixo Eu coloquei O argumento Opcional A Ele fala Que eu quero Numerar A, B, C, D Minúsculo Certo Certo Quando a gente Não sabe Como Quais opções Que tem Para colocar ali Escreve lá Text Enumerate Que ele vai Levar você A algum lugar Lá no Wikipedia E lá Vai ter Muito mais Informações Que você precisa Um Tabela Begin Tabular End Tabular Se eu Begin Tabular Aqui Ele tem Um argumento Extra Que é um Argumento De como Que eu especifico As colunas Aqui Eu estou pedindo Uma coluna Justificada À esquerda L Left Agora Eu quero Duas Eu quero Duas Colunas Assim Para liberar Duas Tracinhas Verticais Aí eu quero Alguém Que é justificado Ao direito Um Coluna Aí um Separação Aqui De novo Um Centralizado Em um De Lagura Quatro Centímetros Sim Não era aquele Ali lá No office Não Que você vai Pegar Arrastar Arrastar Alguma Coisa Lá No No Intafase Que vai Ficar pulando E ir de volta Aí ele não Fica Quatro Centímetros Fica Quatro Veículos Dois Unos Não Latex Quatro Centímetros Ok Se essa aqui Não é Quatro Centímetros Aí é porque Eu mudei Algumas coisas Para escalonar O negócio Mas se você faz Você pode Se você faz Imprime Você pode ir lá Colocar sua régua Ele vai colocar Quatro Centímetros E nada mais Nada menos Tipo de documentos Letra Carta Artigo Artigo Bima É uma apresentação Report É um relatório Book Veja aqui também Exemplos de Argumentos Opcionais Aqui Eu defini Que meu documento Tem O tamanho de fonte O padrão Dez pontos E eu também Contei para ele Que eu estou Cheirando meu documento Por ser impresso No letter paper Que é Ofício Os slides Dezoito pontos Ficar uma fonte maior Que se não Ninguém A partir da terceira fila Vê boa nenhuma Aqui A4 paper É papel A4 Você pode Imprimir A3 A2 A7 Você pode fazer Texto em colunas Sim Você pode Colocar ele Em landscape Ou quer dizer O Como é que é Vocês falam Você me falou Paisagem Isso mesmo Né Aí ele simplesmente Deita ele Outra coisa legal Aqui Mostrar no Google Que é Two side Que quando você Veja Se você observa Um livro As páginas Pares e ímpares Não são iguais Ele tem Um certo simetria Pela Divisor Das duas páginas O Estrutura do documento Gente em LaTeX A gente Fala para ele Agora é um novo Section É um novo Seção Quando eu Coloca Section E coloca Aqui Meu título Meu Primeiro Teorema Em matemática Né Ou algo assim Aí LaTeX Vai formatar Ele vai escrever Um Porque é a primeira Seção LaTeX Escreveu um Você não escreveu um Um Aí O título Que você colocou E LaTeX Decide o nome Da fonte O tamanho Da fonte Ele decide Esse trem Vai ficar Negrito Itálico Etc É alterável Isso? Sim Eu devo Não Mas Concentra o seu texto Eu acho melhor LaTeX Tem também Subsection E Sub Subsection LaTeX Não Tem Sub Sub Subsection Não Porque os caras O sábio Do mundo Dos impressos Considera Que isso Você está Subdividindo demais É possível? Sim Deve? Não Se você está escrevendo Um livro Se você usa O tipo de documento Do livro Então Tem também Chapter Né Aí fica Quatro níveis Eles são tudo Enumerados Automaticamente Todos Ok? Então Se a sua seção Chama Introdução Você não vai escrever Um Introdução Você vai escrever Introdução LaTeX Coloca um Ok? Enumera tudo Aqui Está um pequeno Exemplo De um Documento Meio estruturado E ele Inclui também Como Como que você É uma lista De conteúdos A maior Chatiça No mundo De De Gerenciar Formatar texto É exatamente Este tipo de coisa Fazer uma tabela De conteúdo Descobrir No qual página Em tudo está Cara É um saco E mais Você fazer ele A mão É uma tarefa Que é destinada A dar errado Toda vez Quando você acha Agora você terminou Eu fiz a lista De conteúdo Chega maldito Orientador Ou não sei o que lá E fala pra você Que você tem que Corrigir alguma coisa Digitou cinco palavras Mudou tudo Aí você tem que fazer Tudo de novo Tanto que é melhor Deixar a LaTeX Fazer isso Só pra vocês verem Eu fiz Este documento mínimo Aqui Que tem um section Com duas Um subsection Um subsection Um section Logo logo Eu vou contar pra vocês Qual que é o argumento Opcional Faz aqui O output disso É este aqui E sim Esta lista De conteúdo Aqui É cheirado Automaticamente Por LaTeX LaTeX Quando você está digitando Colocar uma nova secção Entre o número 1 E o número 3 O número 2 Que agora A seção número 2 Não é mais o número 2 Que você tinha lá Então Essas coisas Não se faz Ok Como eu costumo Brincar Pessoas que fazem isso Vai pro inferno Dos programadores Certo São Pedro Já é informado Disso tudo E você não vai chegar Nem perto do céu Se você fez Esse tipo de coisa Aqui na terra Mas essa ali É uma coisa Muito, muito bacana LaTeX De fato Até aqui Tem um mini receito Nesses slides aqui Tem um mini receito De como você Fazer um índice Imagina Fazer um índice Quando você começa A refletir Destas coisas Olha esses livros Antigos 50, 60, 70 anos Atrás Com aquele índice Comprido Puta que pariu Eu olho um trem Desse E eu fico Maravilhado Falo Nossa Pra fazer um trem Desse Deve ser um Tua de cabeça Daquele tanto Porque Quando você muda O texto Esse trem Muda Toda hora Então É foda LaTeX Está contra Automatic size Uma coisa Muito bacana Estruturar Seus documentos Essa é uma coisa Que a LaTeX Ajuda a gente A fazer E a gente pode Usar Duas Comandos Chamadas Barra Include Ou Barra Input Eles Ambos Eles Falam Que Você pode Incluir Um Código Do LaTeX Conteúdo Do LaTeX De um Outro arquivo Separado Por que isso Cara Eu já Digitei Uma época Eu fiz Doutorado Em 96 97 Eu digitei Word Perfect Puta que pariu Nunca mais Eu quero passar Para esse pesadelo Eu tinha Tudo Tido um documento Era tipo 200 páginas Não sei quantas Figuras Que viajavam Esse documento Puta merda Você está lá na página No capítulo 4 Ah Nossa Eu tenho que fazer algo Lá no capítulo 1 Aí você vai Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Vai subindo Aí você vai lá Corrige Aí você vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Você já gostou Cinco minutos De subir e descer Tanto que é mais fácil Você tem capítulo 1 No arquivo separado Ah Eu tenho que fazer algo No capítulo 1 Ah beleza Eu abro aqui No capítulo 1 Corrige Você não precisava sair Onde você estava Na outra Minha mulher Minha antigníssima Lá de casa Ela Faz Faz Doutorado Em Educação E Como vocês sabem Bão de papo É esse povo Não é? Hum Não sei como Que eles tem Tantas palavras Na cabeça Cara Eu tinha dó Dela Eu tenho dó Dela Ver ela Sentada lá Subir e descer Esse texto Tudo É 200 páginas 300 páginas De blá 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 No fim da noite Ela vai lá Deita para dormir Os olhos dela Faz assim Fica de todo Meio ao lado Ela Você bebeu Meu bem Não, não, não Não, não Estava só editando O texto ali Cara Esse negócio De fazer Seu capítulo Por exemplo Virar um arquivo É tão bom Fica um arquivo menor Você não precisa subir E você ainda tem A opção Quando o seu capítulo 1 Começa a ser Por 50 páginas Divide ele Em capítulo 1 Seção 1 Capítulo 1 Seção 2 Capítulo 1 Seção 3 E cada vez Subdividir Seus treinmais Isso tem Uma outra Vontade Muito Mas muito Grande Que indiretamente Ele faz Você focar Na estrutura Do seu documento Eu não Se eu ia fazer Um TCC Um tese Um isso que lá Um dissertação O primeiro Que você faz Não é começar A escrever o mundo E blá 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 Primeira coisa Que você faz É uma disposição Capítulo 1 Título Capítulo 2 Título Capítulo 3 Título Só pra você ter uma ideia Qual que vai ser A sua sequência De capítulos Você já está Começando a pensar Na estrutura Do seu documento Na estrutura Dos seus escritos Aí capítulo 1 Ah, capítulo 1 Seção 1 Título Capítulo 1 Seção 2 Título Capítulo 3 Seção 1 Título Etc E assim você pode Subdividir Em todos os níveis E eu estou num ponto Assim Que por exemplo Quando eu digito Matemática Um exemplo Ele vai estar Num arquivo separado Input Esse arquivo lá Pronto Aí não precisa Ficar olhando Esse código Toda hora Só na hora Que eu estou Trabalhando Com esse exemplo Que eu abro Esse arquivo E começo A editar lá Então você pode Levar isso Extremamente longe E isso ajuda Você A estruturar Seus pensamentos Eu estou Lembrando aqui Que Ah, tem que lembrar Quando você escreve O nome do arquivo lá Nunca Todo Todo documento Na Tec Ele é suposto De ter Extensão Ponto Tecs Quando você faz Include Input Não Inclua Ponto Tecs La Tec Vai incluir Se você vai incluir Lá Capítulo 1 Ponto Tecs La Tec Vai procurar Capítulo 1 Ponto Tecs Ponto Tecs Nessa forma Nesse aspecto La Tec É um pouquinho Idiota Talvez Essa é uma coisa Que podia ser melhorada Mas de fato Nunca foi Eu queria só lembrar Eu esqueci Alguma coisa Lembra que eu falei Aqui dos argumentos Opcionais Para que que serve Essa Esse O argumento compulsório É o título Que vai sair Lá na secção Capítulo Subseção Essa aqui Que é opcional É o que vai sair Se você quer Ser diferente Lá na lista De conteúdos Se você não Se você não Inclui O argumento Opcional Então ele vai Usar o título Padrão Lá Mas se você Inclui Você pode Fazer ele Colocar um outro Título Lá Eu acho que Essa saiu Como você Vê essa aqui 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 saiu Os títulos Mais curtos Ok Só voltei Para isso Porque eu tinha Esquecido Mas essencialmente É isso Lembre-se também Essa aqui É um comentário Tudo que aparece Numa linha Aposto Um porcentagem É um comentário Tudo é ignorado É bom Colocar comentário No seu código Latec É muito bom Gente Muito bom Você pode escrever Lá uma mensagem Ali para você Lembrar Pode ser algo Sobre Latec Como você fez Alguma coisa Pode ser algo Sobre O que você Está escrevendo Etc Coloca um porcentagem Que vai ser Ignorado O cabeçalho Que você coloca No cabeçalho Rodapé Tem uma classe Aqui que chama Fancy HDR E ele serve Para você Definir O que vai No cabeçalho Rodapé Do seu documento Latec Barra Barra Elhet É left Het Então É o cabeçalho A parte esquerda Ele divide A parte de cima Lá Em três Esquerda Centro E direito Parece política E faz a mesma coisa E faz a mesma coisa Com o rodapé Que chama-se Foot Então Elhet É o que vai ser A parte esquerda Lá no cabeçalho Se foot É a parte Centralizado A parte central Da Rodapé Ok Repara aqui Que eu coloquei Barra The Page Agora eu incluí Numeração De páginas Aí eu só tenho Que lembrar Além de Use Package Essa aqui É uma forma Standard De gente incluir Pacotes No Latec Coisas que Outras fizeram Com nós E compartilhou Use Package Fancy Header Você tem que lembrar Colocar aqui Embaixo Page Style Fancy Aceita Isso ali Como Abracadabra Para você Outra em você O que você quer Depois Com o tempo Para você Aprende mais Sobre Como que cada coisa Que cada coisa faz Como que funciona Ou Só para A gente ver Um exemplo Né A cabeçalho Esquerda Cabeçalho Centralizado Que tem o número Da página Né A cabeçalho À direita E aqui Embaixo Rota Pé Esquerdo Centro E direito Ok Agora Não Vemos Um dos Eu Não sei Eu ia falar Desgraça Mas aí Às vezes Alguns Se ofendem Aqui Não sei Então eu vou Falar Desclama Eu escutei Muito Falando Sobre Como que eles falam Isso Não tem aquele negócio De pecado Errado Aquele pecado Que eu erei Porque meus ancestrais Eram uns bandas De filhos da puta A pecado Errado Que a gente ganhou É que nós Nascemos aqui Na terra Falando línguas Diferentes Imagina Como se fosse Seria mais fácil Se todo mundo Falava o mesmo idioma Não seria Muito mais fácil Ainda Inventa Essa porra De letras Acentuadas Eu Sou mesmo Quem me conhece De redes sociais E-mail Não sei o que lá Eu Estou Em greve Quanto a isso A academia De letras Muda-se Eu Não uso Letras acentuadas Esse cara Não dá conta De adivinhar Que deve ter Um tio Em cima Daquele A Problema Dele 99,999% Dos casos Não cria Não tem Ambiguidade E Não é que Minha idioma Que é dinamaquês Minha idioma Original Não tem Nós também Temos Três letras No final Alfabeto E nós Colocamos Eles lá Só para Encher o saco De quem é De fora Ele chama E E E O E Ninguém Estrangeiro Dá conta De pronunciar Nós Fez isso Por Discriminar Vocês Por Vocês Falar Duas Palavras Em dinamaquês Eu Já sei Que você Não é Um dos Nossos É um Pouquinho Mesmo Que vocês Faz Com Gramática Né Quando Eu Falo Eu Sabe Todo Mundo Rir De Me É Idiota Ele Não sabe Nem Português Direito Entendeu Ou Não Entendeu Em dinamaquês Nós faz Ou Nós Facilitamos Outras Coisas Eu Só Você Só Ele Só Todo Mundo Só Não é Muito Mais fácil Né Não é Muito Mais Muito Mais Para que Complicar Simpatiza É muito Legal Para quem escreve Músicas Porque é Muito fácil Rimar Em português Né Porque é Só Conjugar Usa O mesmo Verbo Conjugar Na primeira Pessoa Mesma Pessoa E tudo Ima Ah Mas não tem graça De amaquês Isso não funciona Não Isso não funciona Isso realmente tem que achar Um lobo Que Ima Brincadeira Por padrão Latec Não Entende Suas letras Acentuadas Se você Digita Atil Ele vai Engasgar Ele vai parar Fala Opa Ele vai Xingar Eu sempre costumo Falar Você compila Ele acha Eu Ele para E te xinga Quando Quando Eu faço Cargo Numérico Com meus Alunos Eu faço Eles implementar Código Na hora Que escreve Um erro Nós xingamos Mesmo Os alunos Acham massa Idiota Você me deu Um input Errado Filho De uma Égua Ele escreve Cada comentário Lá Que quando Eu vou rodar Código Deles Eu xingado De muita Coisa A gente tem Que se divertir Isso é uma Coisa bacana A gente Dá uma Risadinha E brincar Alguém Junto Como que Resolve Isso Primeiramente Existia Uma Codificação De caráteres Antigamente A gente usava Que ele Chamava Isso Isso 8859 Barrão E ele Inclui um monte De letras De atil Cedilha Aqueles Aqueles Letras Que vocês Utilizam Para você Ativar Isso No seu Documento Você usa Aqueles Duas Linhas Que estão Aqui Lá No Preâmbulo Use Package Brasil Lá você Está Falando Para ele Também Que você Está Escrevendo Em Brasileiro Agora O Klatex Sabe Que quando Você escreve Barra Chapter Você não Quer escrever Chapter Você quer Escrever Capítulo Ele Sabe Agora Um Section Chama Sessão E assim Para adiante Quer dizer Ele muda O Copelário Que você usa Para as Partes básicas Do seu documento Ele muda também Formato de data Porque É incrível Que aparece Os homens Inventou Usar isso De forma Diferente Em vários lugares Da terra O seu americano Vai de um jeito Os ingleses Fazem outro Os tinamakeys Em terceiro Os brasileiros Em outra É uma grande Palhaçada Pelo mundo Por que Nós não Fazemos tudo Igual Seria mais fácil Mas é isso Só que É estranho É depreciado Você não Devia usar Isso 8859 Barra 1 Mas não É do outro século É do outro Milênio Hoje em dia Você devia usar UTF-8 Isso não é só Uma verdade LaTeX Isso não é Uma verdade Quando você fala De banco de dados Isso não é Quando você fala De páginas web Quando você fala Qualquer Coisa Ok Pousão Outro É feito E os pega Aí tem três linhas Que você tem Que você tem que Colocar São essas três Aqui Babel Vê lá Exatamente Vocês conhecem Lembram a história Lá do Torre do Babel Onde a humanidade Recebeu um castigo De Nós temos que Falar línguas Diferentes Por toda a eternidade Certo? Quando você Inclui Essas duas linhas Ou essas três Vocês viram O que ele falou lá? Vocês viram? Porque dez minutos Tem que calar a boca O que ele tem a ver Com isso? Eu acho Justiça É uma discriminação Cara Isso só porque Eu sou dinamaquês Certeza Se eu fosse brasileiro Eu ia deixar Eu só me falar A resta da noite Não ia? Não? Então tá bom Então eu aceito Mas Coloca essas três linhas Aqui Aí você pode Digitar letras Acentuadas A vontade Certo? Eu acho Que a gente Devia ter A bolita Estrela em tudo Eu vou passar Estrela bem rápido Só pra vocês Terem uma ideia Então Sem entrar em detalhes Mas o que é possível Fazer com latex Que vem coisas Mais complicadas Aqui Fórmulas Fórmulas Muito, muito simples Vai lá Você lá Em seu office Essas ali São muito simples É possível fazer em office Mas nem fica Do nível do latex E tem Fórmulas Muito, muito Mais complexas Que é possível Fazer Em latex Beleza? Veja só O Simplo Do números reais Em dupla Paul fez É muito massa Blackpool É o nome desse trem Você pode ter Fórmula Que não tem números Toda vez Eu mostro O código Como que foi Feito Esta fórmula A fórmula Aparece Aqui em cima Aqui embaixo É o código Que cheira ele Uma coisa Que eu não Esqueci de falar Repara Como que eu Sempre Intenta É possível Escrever Seu documento Sem nem Trocar de linha É possível Fica Impossível De manter E editar Eu já vi Código De latex Aquilo ali Que fala Pelo amor de Deus É tipo Um pesadelo Sabe Acordar Duas horas da manhã Tudo suado Vendo uma página Cheia de latex De dólar E a roupa E não sei o que Não sei o que Não sei o que Meu Deus Não, não, não Não me passa Esse documento Que eu não quero Ver isso Troca de linha Quando o latex Quando você troca De uma nova linha Ele não faz Um novo parágrafo Ele aceita isso Se você quer Um novo parágrafo Você tem que deixar Um linha em branco Não quer dizer Você tem que dar Duas trocas de linha Então Você pode Escrever Seu texto E vai Trocando de linha Para ele Ficar mais ou menos A cura do seu editor E isso Não dá problema E a intentação Vocês podem ver aqui Begin End Aí o bloco aqui Vai um pouquinho Intentado Eu bato meu olho Nessa aqui Eu já vejo A estrutura Intentação É uma das coisas Mais importantes No mundo informático Tudo que Qualquer código Seja HTML CSS Latex Python PHP Os Canbal Não importa Intentação É daquele ali Quem não Intenta o seu código Como você Fala Eles vão Para o inferno Dos programadores É uma instância Que você encontra Antes de chegar No São Pedro Certo? Aí ele fala Vem cá Se não Intentou o seu código Inferno Para você Fórmulas Numerados Mesma coisa Aí É Begin Equation End Equation Se a fórmula Eu pode colocar aqui dentro Ah, eu acho que eu vou falar isso depois Você pode definir seus próprios comandos E eu tenho um costume lá do meu Do meu país Que eu gosto de um vetor em matemática Ele tem um tracinho lá embaixo Ele tem que sair no grito E um tracinho lá embaixo Uma atriz Ele também é no grito E ele tem que sair Dos tracinhos lá embaixo Caiu o bar do olho Eu já sei que um vetor É uma matriz Aí Um documento que eu escrevi aqui No Brasil Aí veio aqueles caras lá Mas o que você faz isso? Não sei o que Não sei o que Não é problema nenhum Por quê? Eu defini um comando Que chama vetor Ele toma um argumento Que é o nome do vetor E ele vai ser um Barra, onteline Math, pf Do primeiro argumento Agora quando eu escrevo Barra, vetor, v Sai, s V Negrito Sublinhado O dia que eu quero alterar isso Eu vou lá Esse new comando É lá no preâmbulo O dia que eu quero alterar isso Eu vou lá no preâmbulo Eu mudo meu comando lá Compila de novo E muda o jeito De todos os meus vetores É muito poderoso É muito, muito, muito Poderoso Imagina, por exemplo Que você inclui No seu documento Exemplos Você gostaria Um certo formato De todos os exemplos E eu gosto Por exemplo Um exemplo Eu gosto Que ele fique Num fonte menorzinho E um pouquinho recuado Para o olho do leitor Já entender Onde inicia Onde termina Um exemplo Eu faço um comando Lá no início Que faz exatamente isso Então Em lugar de eu escrever Essa aí Cada vez que eu faço Um exemplo O dia que eu quero alterar Aí você chega lá Para o seu orientador Ele vai Não Tem que fazer isso Não O fonte tem que ser menor ainda Aí você tem 30 exemplos Você tem que ir a 30 lugares Mudar Não Vou lá Mudo só no meu comando Então Uma coisa muito bacana A gente utilizar Em LaTeX É Bar new command É possível também Definir ambientes Certo? Aqui tem contadores Eu posso definir meus contadores E adicionar Setar ele para algum valor Adicionar duas para ele E barra the my count É porque my count é aqui É o nome do contador Que eu dei para o contador E quando eu escrevo Barra the my count Ele me dá um número Que é o valor dele atual Olha esse código Que está aqui embaixo Essas linhas aqui Vai produzir Essa output aqui Não é? New count The my count The my count Na hora que eu criei ele Ele tinha Valor zero Aí set count de 3 Barra the my count Agora ele é 3 Não é? Set count de 7 Daradar Você já pegou o esquema, né? Então Eu posso definir um contador Para mim Que eu ia fazer Dentro do meu exemplo Se eu tinha um comando Do exemplo Ele ia fazer um Add to count Por meus exemplos Serem numerados De forma automática Certo? Tem alguns Que ele já tem Número da página Número da seção Subseção Capítulo Etc Os números Lá dentro do item Item mais lá Dos listas, né? Eles também São contadores Em termos de LaTeX Equações Teoremas Escambal Tudo em LaTeX É numerável Figuras Include graphics Include um gráfico Um gráfico Não é necessariamente Um figura Pensa numa figura É algo É algo que vai sair Na sua list Of figures Na sua lista De figuras Você tem que ter isso No 36, né? Uma lista De figuras E uma lista De tabelas Se é que tem Figuras e tabelas Sim, LaTeX Também enxeram Esse ali Automaticamente E Begin figure End figure Faz uma figura Mas não põe gráfico Nenhuma Aí eu tenho aqui Barra Caption LaTeX Esse código aqui Vai enxerar Esse aqui O caption É o texto Que vai colocar Aqui embaixo Figura É algo Que vem lá Do setup Do LaTeX Certo? Tem um argumento Aqui Que fala Para o LaTeX Como que ele Posiciona A string Ela chama-se Floating bodies São Entidades Dentro do texto Que não tem Posição fixa Na página Dependendo Do flow Do texto LaTeX Tenta ser o melhor De posicionar ele Sem ficar muito longe De onde você inseriu Tem como alterar Falar para ele Eu quero ele aqui Você não pode E tem como Falar para ele Você coloca ele Onde você quiser É melhor É Não sei se um ou outro É melhor Eu acho meio chato Quando ele flutua muito Mas É a mesma coisa Que você tem nos offices E nos offices É pior ainda Você vai lá Digita três caráteres As figuras Tudo Viajou lá Puta que pariu Tabelas Mesma coisa Begin table End table Tem negócio de Programação E dentro dele Tem begin tabular End tabular E um caption Ok Mesma ideia Aqui Já colocou aqui Barra list of figures Lista de figuras Certo Acho que eu tenho Output aqui Lista de figuras Produzida automaticamente Pela tech Certo Certo Sem que a gente Precisa sair Caçando Quais páginas Extensão Teoremas Ah Eu vou passar Muito rápido Aqui Ah Essa é uma Importante Cross reference Referências Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Dentro do meu section Aqui Eu vou fazer um label Fazer um label É algo que eu posso pegar depois É tipo colocar uma maçaneta Ele agora Chama sec Sec Não é obrigatório Eu faço ele Para falar para mim Essa referência aqui Essa maçaneta aqui Ele tem a ver com Secções Eu podia escrever Section Eu faço isso Por mim Não é obrigatório La tech não faz nada disso Aí eu escrevo Barra label Entendeu E ele tem que aparecer Imediatamente depois Do section Para ele saber Que ele ligava a essa Aí embaixo Aqui eu posso escrever Barra ref Sec Label Agora ele sabe Que ele tem que colocar lá O número de secção Que estava lá em cima Certo? Se é a secção 4 Ele vai escrever 4 E eu posso ainda Buscar Na qual página Ele está Sim Page Ref Sec Label Aí ele vai lá E busca Qual página Que ele está Lembrando Coisa importante Para fazer Esse tipo de coisa La tech mantém Um arquivo Que ele chama Auxiliar Ele chama .aux Lá ele coloca Esse tipo de informação Qual página Onde começa A secção 1 Qual o Número De tal Seção Essas coisas Mas Na hora que você Compila Ele vai Juntando Essa informação No final Ele escreve Ele para Aux Isso significa Na hora que ele inicia Ele lê Aux Anterior Isso quer dizer Que a Aux Está sempre Um passo Atrás No final Sempre tem Uma regra Antes de você Entregar Roda La techs Três vezes Devia ser Só duas Faz mais Uma vez Não custa Nada Roda Ele três Vezes Que todas Essas Referências Se Ajustam Se eles Colocam Interrobações Talvez É porque Você digitou Errado Soletrou Errado O nome Da referência Que você Tinha colocado Ele fala Isso Que na hora Que você Compila Ele dá Um lock Aí ele avisa Esse tipo De coisa Que tem Referência Não definida Você devia Dar uma olhada Nisso Mas ele ignora E termina No texto Ele vai Inserir Duas Interrogações Aí Só pra gente Ver como Que é A foto Estrela Aqui tem Uma receita De como Se fosse um índice Não sei se vocês Conhecem Essa expressão De uma Queixinha Tem um Conceito Que a gente Fala Quando você É dado Uma 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 Tarefa Chatíssima A gente chama Assim que você Foi deixado No posto De Urias Urias Vocês iam falar Urias Urias Era um soldado Alemão Que o exército Alemão Ele foi Atravessar Os Alpes E o exército Foi tudo embora E lá em cima Lá no cunlá Eles deixaram Urias Para defender Contra o inimigo Então Era aquele Tarefa Mais Fudido Que você Solve Que você É dado E obrigado A resolver E você O índice É um deles Porque Estrela é muito Dinâmico Digitou Três Caráteres Algum lugar Mudou Estrela em tudo Ou pelo menos Em parte Latex Ajuda a fazer isso Use packet Make DX Barra Make Index E agora Barra Index Matrix Matrix Aí ele vai Dar conta De De inserir Essas coisas Para você É só seguir Aqui Tem um PDF Vetor E ele faz Index lá Automático Para mim É foda Eu não sei Se os offices Têm isso Não sei Beleza Eu vou ter que terminar Porque Ele já falou Dez minutos E eu vou Aqui Bem que não tem Ninguém que está Querendo me tirar Outra palestrante Mas Aí tem Bibliografias Etc Aqui tem A receita Então Uma coisa Que é muito bacana Que você pode fazer Com latex Tem várias formas Você pode fazer bibliografia Mas é possível Em latex Você tem Um grande Banco de dados De todas As suas bibliografias Cada vez que você tem Um novo Você coloca ele lá Latex Ele pode ser configurado Para somente Incluir as bibliografias Que você Referenciou Você sabe Que isso é o padrão Não TCC Não Dissertação Essas coisas Você não pode Colocar bibliografias Se você não citou Eles em lugar nenhum Aí Até que está Conta a fazer isso E você pode Ter uns Aqui Um Forma Um lugar Comum Que todos Os seus artigos Utilizam as mesmas Bibliografias Para não precisar Digitar Estranho Toda hora Muito bacana Muito bacana Mas é isso Eu termino aqui Com um papo Vocês lembram Do Max Brothers Aquele lá Tem um irmão surdo É aquele outro Mais esperto De época De filme Chama o filme Mudo Quando eles Não tinham som E o cara lá Era mudo Beleza Estes são Meus princípios Se você não gosta A eles Eu tenho Outros Então Se tem Algumas perguntas Comentários Pode perguntar Alguém É Eu prometi Antes que eu ia Colocar no site Que não dá tempo Para resolver Que eu dei aula De palestra Eu tinha que fazer Aquele outro palestra E eu não tinha feito nada É típico eu Vardio É típico eu Mas na verdade A culpa era Dos meus amigos Porque ontem Eles falaram Que eu tinha que ir Num boteco com eles É culpa deles Eu mesmo queria Estar lá em casa Você Mas O Eu vou Onde eu vou Achar isso Que eu vou Para você notar E eu vou voltar No domingo À noite Então na segunda-feira Eu vou atualizar E colocar Isso aí Lá tem Prof Oli Smith Eu vou Mostrar aqui Para quem A outra Quer anotar Aí eu vou Deixar lá Bem óbvio Onde estão as coisas E aí Qualquer um Pode Pode baixar E Deixa eu ver Aqui Não Não tem nada Não tem nada ainda Não está atualizado ainda Aí quando eu volto Na segunda-feira Eu vou atualizar E deixar tudo lá Viu Prof.olio smith.com.br Se às vezes Enquanto Está fora do ar Não me xinga Não Porque é É um servidorzinho Que eu tenho lá Na minha casa Para eu não Ficar Precisar pagar Quando pessoas Baixam a mão De merda Minha Entende Então Às vezes Enquanto Meu ADSL Lá cai Não sei o que Lá Ou Cai a energia Minha máquina Sai fora Eu tenho que ir lá Desligar Mas ele Costuma ser Bem-estável Assim Mas Pode ser Um dia Você vai tentar A acessar Não está lá Mas Em geral Eu tento Mantenir ele Sempre vivo Ok Certinho Qualquer coisa Que tem lá É tudo Software livre Código aberto E eu vou Deixar lá Junto Também O slide Do LaTeX Junto com O código fonte Então O dia que você Precisa fazer Uma apresentação Você decide Fazer em LaTeX Você pode Usar o slide Meu E alterar O que você Precisa Você tem um bom ponto Para a partida Certinho Valeu Muito obrigado Pela paciência Aplausos 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 Aplausos